A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais é uma organização humanitária criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente está presente em vários países do mundo. O objetivo é promover desenvolvimento e alívio pontual a pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma agência não governamental está sem fins lucrativos, que está presente em mais de 130 países. E a ADRA tem como grande objetivo desenvolver vários projetos na área da saúde, na saúde mental e na ajuda comunitária. Auxiliar as famílias dentro das suas vulnerabilidades, dentro das calamidades públicas que acontecem, principalmente na questão agora das chuvas. A gente tem, por exemplo, na Santa Catarina, um apoio muito grande da ADRA lá com essas famílias. Aqui em Machado também, quando tem algum problema de inundação, Poço Fundo, que a gente teve em Campos Gerais, e aí a ADRA se mobilizou nessas cidades e região para ajudar essas famílias frente a esse processo de vulnerabilidade. Em Minas Gerais, são atendidas cerca de 30 mil pessoas por ano. São ao todo 46 projetos. Em Alfenas, a ADRA já está presente com um deles. Na realidade, a ADRA está em Alfenas desde a década mais ou menos de 60. Mas o grande foco da ADRA aqui em Alfenas era desenvolver alguns projetos de ajuda comunitária em termos de questão assistencial, de cestas básicas. E esse ano a gente está com uma nova proposta, com um novo projeto, onde a gente vai tentar abranger várias outras áreas aí da desenvolvimento humano, da saúde, da criança e do adolescente. São realizados diversos projetos assistenciais. Entre eles, está o Saber e Viver. Palestras gratuitas, os profissionais todos são voluntários. Vamos ser palestras de como lidar com as emoções, com a ansiedade. Vai ter a parte nutricional, vai ter a parte também de coisas que vão trazer atualidades. O que está acontecendo no mundo também em relação ao tempo, as coisas que vêm acontecendo, muita chuva. Então vai ter nutricionista, psicólogos, vai ter a parte de geografia. Então assim, é um conteúdo que vai libertar muitas vidas, né? E para a população mesmo, ajudar as vidas aí na sua casa, você aprender a lidar com as suas emoções e também ajudar vidas, porque o conhecimento nos liberta. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se liberta. Então vai ser muitas informações muito ricas para toda a população. E você que tem interesse em participar, fique atento à agenda das palestras. Vai começar agora em janeiro e vai até outubro todos os domingos, às sete e meia da noite, 19h30, e vai ser gratuito. Então você que está nos ouvindo, que tem algum problema relacionado à ansiedade, algum problema comportamental, que quer mudar os seus hábitos, já tentou mudar e não conseguiu, venha participar com a gente todos os domingos até outubro. Você é nosso convidado.